Você já está careca de saber que a NASA é a maior agência espacial do mundo, né? Mas você tem noção que ela está mais presente nas nossas vidas do que você imagina? E se eu te falasse que existem coisas que você usa no seu cotidiano que foram inventadas pela agência espacial? Eu sou Marcos Gouveia, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Curte o vídeo e assine as notificações para você não perder nada. Todos os dias tem vídeo novo por aqui. E eu vou te mostrar as 6 coisas que você usa todo dia e que foram criadas pela NASA. Número 6. Aspirador manual. Imagina que você esteja no espaço e precise limpar alguma coisa. Como é que você faria? Lembre-se que dentro de uma nave ou de uma estação espacial internacional, não se pode sair jogando água. Primeiro, porque você poderia molhar componentes elétricos importantes. E segundo, porque a água sairia flutuando pela falta de gravidade. Então a solução mais lógica seria levar um aspirador de pó, certo? Mas o aspirador de pó convencional é algo muito grande, pesado e que ocuparia um espaço desnecessário que poderia ser usado para colocar outras coisas. Pensando nisso, e com o objetivo de reduzir o tamanho, a NASA se associou a uma marca de eletrodomésticos e juntas desenvolveram o aspirador de pó manual. Ele é leve, rápido e muito eficiente. A fórmula infantil, mais conhecida por todos nós como leite artificial, é um alimento feito para bebês com até um ano de idade. A fórmula é feita com o objetivo de substituir parcialmente ou integralmente o leite materno. Ela é usada em casos como quando a mãe não pode produzir leite o suficiente ou quando o bebê possui algum tipo de alergia ao leite materno e em uma eventual morte da mãe. Originalmente, o produto foi feito para os astronautas. Como no espaço não é recomendado levar líquidos a bordo, a NASA encontrou uma maneira de produzir alimentos em pó ou desidratados, ricos em nutrientes e que pudessem depois ser transformados em alimentos comuns ao se adicionar água. Ao ver o sucesso desses alimentos, as indústrias do ramo alimentício passaram a utilizar o mesmo conceito para produzir o leite materno, a fórmula infantil. Número 4. Travesseiro viscoelástico. Esse aqui muitos de vocês sabem porque assistem às propagandas de televisão. Mas mesmo assim, muita gente acha que é pegadinha ou invenção de marketing. Mas é verdade, a NASA foi responsável por produzir travesseiros e colchões viscoelásticos, popularmente conhecidos como travesseiros da NASA. Originalmente, esse material foi desenvolvido para os assentos dos astronautas nas aeronaves. Porém, a agência logo percebeu que o seu uso poderia ser expandido e atingir um público muito maior. E foi assim que esses materiais chegaram ao mercado e começaram a ser vendidos. 3. Tênis com gel amortecedor. O tênis com gel amortecedor é mais uma invenção que nós podemos colocar no rol das contribuições da NASA para o nosso cotidiano. A agência queria fazer roupas e calçados onde o impacto sentido pelos astronautas fosse reduzido. Dessa forma, ela desenvolveu um gel que conseguiria diminuir os efeitos do impacto e ainda tornava os calçados mais leves e bem mais confortáveis. O sucesso entre os astronautas foi imediato. E logo, fábricas de calçados se interessaram pela invenção e passaram a utilizá-las no tênis que você está usando. 2. Câmera do celular. Se você é uma pessoa que adora tirar selfies ou postar fotos nas redes sociais, agradeça então a NASA. A tecnologia utilizada nas câmeras de celulares foi desenvolvida pela agência. Os astronautas precisavam registrar imagens em lugares como a Lua e queriam câmeras menores do que as convencionais, com lentes que conseguissem captar da melhor maneira possível o espaço. E por isso, a NASA desenvolveu novos sensores de captação de luz que depois foram utilizados nos aparelhos celulares. E se você está vendo esse vídeo no seu computador, provavelmente você utilizou o mouse para poder acessar o nosso canal. Pois é, essa invenção só existe graças à NASA. Na década de 1960, os computadores ainda eram máquinas gigantescas, com pouco poder de processamento e de memória. Mas mesmo assim, eles eram usados constantemente pela NASA, que estava no meio da corrida espacial. Só que os computadores eram difíceis de serem manuseados, e eles precisavam de algo que pudesse facilitar o uso. Então a agência se aproximou do engenheiro Douglas Engelbart, que havia começado um projeto do tipo, e financiou as pesquisas e o desenvolvimento. O resultado foi essa peça aqui. O design do primeiro mouse é diferente do que temos hoje, com dois botões e aquela rodinha no meio. Ainda assim, nós sabemos que sem ele, nós não chegaríamos até aqui. E você? Você tinha noção que a NASA era responsável por tanta coisa? Qual dessas invenções você considera a mais importante de todas? Deixe aqui embaixo nos comentários a sua resposta, e também faça a sua previsão de quando uma nova invenção da NASA vai invadir o nosso cotidiano. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto no próximo vídeo. Tchau, tchau!